Guarda de gestão município de Lili continua a operação e a capital de Lili, onde controla o vendedor de Lili continua a operação e a capital de Lili, que é o espaço público de Lili e a Tempo Calan. Equipa guarda de gestão município de Lili, a operação de Lili baseada a decreto-lei número tolum-resintolo para regrossar o resímbalo e beban o sida da unhoto atua beleva ansasana e espaço público no husic animal e afatin público sirá. Ia comessa, naí presidente promulga Lili 2008, artigo 33 para 2008, naí presidente Ramzorda promulga Lili dan é, o tenia abonai, abonana, anesan primeiro, mas não me promulga Lili, né? Naí, naí, estamos no mercado, o comandante Pentele, ele 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 ele. Para me dar uma classez fora de lei, a mim sempre executa a lei de Neve, então é o caso que a capital de Lili, o husic animal e a fatiga. Antes, presidente autoridade município Lili preocupa também a concorda com a povo com violência. Também, Gregorio Saldanha nos promete com a presidência autoridade município Lili, que o governo continua a lutar o atuação com a povo com violência. Abrão Emeral, ZMN.